Porque você sabe que é isso. Eu pego, dê-me a câmera, por favor. Nunca vi algo assim. Temos aqui vários jogos entre Xangai e Yuan, o circuito também feminino que se verifica nesta altura. Xangai tem sido interrompido devido à chuva e cuidado com jogos que joga-se em estádio, joga-se no corte principal, porque tem sempre a possibilidade do teto ser fechado e jogar-se em condições mais controladas. Há jogadores que preferem essas condições mais controladas. Há outros jogadores, nomeadamente dentro do top 5 do top 10 mundial, preferem as condições exteriores, a inflexão do vento, das temperaturas, favorece mais o seu jogo. Por isso é preciso ter muito cuidado, muitas vezes, e principalmente nós, quando soubermos a ordem dos jogos e quais são os jogos que se vai jogar no corte principal, temos que ter essa atenção. Muitas vezes podemos ter uma aposta de valor na mão e ela perder valor com a mudança das condições de jogo. A partir do momento que o teto é fechado, é um novo jogo à partida. Claro que ambos os jogadores sabem jogar tênis, mas há um que pode supersair ao outro só pelo simples fato do teto ser fechado e as condições mudarem em termos de velocidade de bola, em termos de não ter a influência do clima e as condições do vento. É preciso ter algum cuidado sempre. Por isso faço aqui uma chamada de atenção, principalmente para esses jogos que se verifica no corte principal onde há esta possibilidade de fechar o teto. No circuito feminino, não temos essa possibilidade, ou pelo menos não é tão visível, pelo menos em um ano, como está-se a verificar em Xangai. Olhando para os jogos desta madrugada, saltam dois jogos do circuito feminino. Em um ano, jogo entre Buscova e Kudemartoba e o jogo também da Sofia Canino contra Alexandrova. Há muitos jogos interessantes também em Xangai. No entanto, acho que são jogos para ir ao vivo. Nomeadamente, o jogo do Guelho no ofício, que vai jogar com o Gomberto. O Gomberto é visto como favorito pela temporada que está a fazer, mas o Guelho no ofício, pela sua estratégia, pelo seu talento, da sua imprevisibilidade, experiência, modo de agirinho, poderá ser tomates para o Guelho no ofício. Poderá ser interessante trabalhar também o handicap a favor dele. Mas acho que é um jogo que eu queria ouvir para perceber também que condições é que vamos ter e também como é que o Guelho no ofício vai se apresentar em corte contra o seu compatriota. Também acabo-se por ter outro jogo também muito interessante, o Fritz contra o Atanuki. O Atanuki está perto de 5 e o Fritz também que não tem estado irregular, é capaz do melhor e do pior neste final de temporada. Pupirino contra o Dimitrov. O Pupirino que venceu os últimos dois jogos frente ao Dimitrov e o jogo mais recente acabou. por ser em Montreal em agosto deste ano. Veio de uma vitória difícil, o Dimitrov frente ao Erx. O Pupirino por sua vez despechou o Kamenovic por 2-0. Outro jogo também interessante, na minha opinião, temos aqui o David Balfin contra o Marcos Giroud. Interessante porque o Marcos Giroud despechou o Caixa 9 por 2-0. O Caixa 9 teria todas as condições e mais algumas para conseguirem passar aqui, visto que está a jogar numa superfície que ele gosta e é rápida. O David Balfin despechou o Mozzetti por 2-1. Um jogo que foi para a parte física, mas principalmente emocional. E aí o David Balfin acabou por levar o melhor. E temos com o fronte direto duas vitórias para o Marcos Giroud, contra nenhuma do David Balfin. Por isso aqui, a vitória do Marcos Giroud até poderá ser um mercado interessante. Temos o Kouboli que venceu no dia de hoje com o Bavrinka, que vai jogar contra o Djokovic, que venceu com o Mikkel Zen por 2-0. Cinco anos depois voltou ao Xangai, mas foi um jogo complicado. Porquê? Porque o Mikkel Zen teve a vencer por 4-2, decidido para 5-2 no primeiro sete. Acabou depois de não conseguir aguentar a pressão do momento. E principalmente com a estratégia que o Novato Djokovic depois impôs. No segundo sete foi ao contrário. O Djokovic esteve a subir para 5-2. Acabou por não conseguir impor o seu tênis. Muito alguns erros não forçados. Foi a tiebreak. E no tiebreak a estratégia do Novato Djokovic foi melhor e acabou por ganhar pela experiência da minha ou da minha opinião. Grip Sport contra o Zverev. O aumento alto do Grip Sport perde 5. E o Zverev também não jogou muito bem, na minha opinião, contra o Bellucci. Dá-lo por vencer por 2-0. Mas foi um jogo, principalmente a primeira sete, algo difícil. E efetou ali várias situações de uso do breakpoint. E parece-me que o Zverev está a ter aqui algumas dificuldades em apresentar o seu melhor tênis. No entanto, vamos para os jogos que eu selecionei. Sofia Canino contra Alexandre Hovland. Sofia Canino que tem demorado a apresentar o seu melhor tênis. E aquele tênis, principalmente no final de 2022 e início de 2023. Onde acabou por estar em alta. Mas foi uma jogadora que desapareceu, digamos assim. É o número 162 do mundo. Nesta altura pensávamos que ela podia ser uma jogadora dentro do top 20 e a lutar pelo top 10. Acabou por não conseguir mostrar isso. Entre lesões e mais exibições, acabou por cair muito no ranking. E é uma jogadora que aparece aqui depois de uma derrota por 2-0 frente a Schneider. E por aqui, já Alexandre Hovland. Nos últimos 10 jogos, tem 5 vitórias e 5 derrotas. É verdade, mas é uma jogadora que neste tipo de superfícies, com superfície rápida, ela consegue impor o seu tênis mais apoiado na técnica da força. E a Sofia Canino, como é uma jogadora que varia mais, vai ter mais dificuldades em chegar a tempo, parar a pancada, preferir o gol e surpreender a adversária. Primeiro jogo é entre as duas e parece-me que aqui o valor está do lado da Alexandrola. Para quem quiser, pode ir aqui no menos 2,5 ou 78, paga um pouco mais. Eu aqui vou na vitória indireta, parece-me que a mim a odd justa seria a volta do 60 até o 65. Há aqui um pequeno valor que eu quero aproveitar, uma unidade como já sabem, como nós temos trabalhado. Depois, vamos para o último jogo que eu selecionei. O jogo é entre o Skova e o Demertoba. Será o 6º jogo entre as duas jogadoras. A Kodemartoba tem um 2-1 em Pizdor. No entanto, há aqui depois uma vitória para cada uma em terra batida, mas não é a condição que vai se verificar hoje em um ano. Por isso, vou focar-me apenas em Pizdor. No entanto, se formos ser rigorosos, o último jogo em Pizdor entre as duas foi em 2022, onde a Buzkova acabou por desistir. Por isso, é um jogo que acaba por não ter aqui uma grande importância, porque supera claramente o período dos 18 meses que eu valorizo e normalmente tenho como dadas de levanto. Kodemartoba vem numa derrota em Pizdor 2-1 frente à Pegula. Depois de um grande esforço físico no primeiro sete para ganhar por 7-6, acabou por levar um 6-1 e um 6-2. A Buzkova acabou por desistir em Guadalajara no mês de Setelo, no dia 13 de setembro, pois há praticamente quase o mês que não joga. Conta a Corlina Garcia. A Corlina Garcia é esta, que não sei se sabem, mas acabou a temporada por ansiedade e teve ataques de pânico. As coisas não estão nada fáceis para a Corlina Garcia e acaba a temporada um pouco mais do que ela desejaria, claramente. No entanto, claro que aqui só coloquei este tema e esta notícia, porque falamos aqui na Corlina Garcia, no jogo do Guadalajara onde a Buzkova testiu e aparentemente não há assim grandes notícias do porquê de Alka ter desistido, mas parece que terá sido por razões físicas. Por isso, aqui também temos que ver como é que a Buzkova chega a este torneio. No entanto, estou convencido que mesmo uma boa Buzkova contra uma boa Kudemartov, a Kudemartov vai ganhar mais do que 60% dos jogos, na minha opinião. Ou pelo menos ali vão dar 55, 60, vai depender também da temporada, vai depender do momento, mas parece-me que aqui o momento é próximo de uma da outra. Em termos de estratégia, em termos de plano de jogo, parece-me que a Buzkova poderá aqui ter uma vantagem para as condições que se verificam em One. O Zorov é uma jogadora que tenta variar mais. Claro que ela gosta de acelerar, mas é uma jogadora que gosta de ter um jogo mais controlado, gosta de esperar por arredar a adversária, gosta de variar mais o jogo, direcionar a bola e a potência que vem da adversária, mas é uma jogadora que nessas oficias acho que vai ter dificuldades, na maior parte das vezes vai chegar a atrasar a bola, não vai bater a bola nas melhores condições e parece-me que aqui o vador esteja do lado da Kudemartov, 1,78 é a minha aposta para este jogo. Uma vez mais, agradecer a todos que tiveram a paciência de ver este ponto de break. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e de parar as notificações e até a próxima oportunidade aqui na Blondepeg.